Vingadores Ultimato ainda não saiu de cartaz galera, na verdade não deve nem sair do cartaz tão cedo, é disparado o maior sucesso do ano, mas ainda assim a galera quer saber, e Vingadores 5 sai quando? pois bem se liga, um informante quente do The Hollywood Reporter teve acesso a todo o calendário do UCM, ele descobriu a data de lançamento do filme e até quem vai estar nesse filme, olha o que eu estou trazendo, vamos lá toda vez que alguém me pergunta como é que eu fiz para aprender inglês, eu sempre digo, a melhor forma e a mais rápida é você conviver com pessoas nativas da língua que você quer aprender, bom talvez você ainda não tenha condições de morar fora do brasil, por isso eu quero te recomendar a Cambly, uma escola online onde você vai ter aulas com professores nativos da língua inglesa, as aulas são totalmente online e você escolhe o tempo que quer ter de aulas, o dia da semana e se quer usar pelo celular, tablet ou pelo pc, dá também para você escolher o professor pelo perfil, pelo sotaque ou pelos interesses em comum com seus, olha só essa aula que eu tive, Patrícia, have you watched Avengers Endgame yet? Yes, I have. Really? What did you think about the movie? Oh my gosh, it was amazing, I watched all of them. Oh no, all of the Marvel movies? Yes, I have. I am a fan. What is your favorite one? I would have to say the Endgame 1 is the favorite. And what is your favorite superhero? Thor! Curtiu, não curtiu? Então acessa o link que está aí na descrição e usa o código 10EMNERD que você vai ganhar uma aula de 10 minutos totalmente grátis, quem sabe essa não é a sua chance de ficar fluente no inglês, basta você não teve argüente de falar que você consegue. Hey Nerd Trunks, Peter aqui. O final de Vingadores Ultimato é perfeito, ele fecha as pontas da saga do Thanos, insere lá um ciclo de 10 anos, ele já planta a semente do que vem por aí, mas como eu já falei por aqui, ele não é o final do UCM, não é nem o final dos Vingadores, é certo que o grupo vai voltar para um quinto filme e o povo quer saber quando, quem vai fazer parte da equipe, o que a Disney está fazendo nesse momento, e agora a gente vai revelar em primeira mão tudo o que vazou sobre Vingadores 5 Antes que eu queria pedir para você se inscreve nesse canal galera, é muito importante, não deixe de se inscrever, não fica me olhando e falar que nem eu estou falando que praticamente está entrando por um lado e saindo por outro, não, não deixe de fazer isso, você saca a churras, é muita falta de sacanagem comigo, se inscreve aí agora, você vai ajudar o canal demais e não só isso, vai ficar por dentro de tudo o que acontece, super herói, anime, quadrinho, obrigado de coração galera, vamos lá você pode não conhecer o nome John Campey, mas a Marvel conhece, a Marvel conhece e odeia esse cara, John Campey é um dos maiores informantes do UCM, com fontes na boa, fontes quentes dentro dos estúdios que ele não entrega por nada, lógico vai entregar fontes, não pode, tem x9 nos estúdios galera, como é que faz para silenciar os caras assim, não pode, só não tem x9 aqui dentro, então assim, tu viu aquele listão da Disney sobre os próximos projetos da empresa? lembra daquele monte de projeto não anunciado da Marvel? pois é, o John Campey teve acesso à lista completa com o nome de todos os filmes do UCM que a Disney vai lançar até 2022 rapaz, como é que ele consegue isso? como? porque se ele é um informante, ele deve ter um informante lá dentro, enfim, bom ele tem né, a fonte dele não me diga mas vamos lá, vamos lá, só se liga o que vem por aí Viúva Negra, maio de 2020 Doutor Estranho 2 de novembro de 2020 Os Eternos com Angelina Jolie em fevereiro de 2021 Pantera Negra 2 em maio de 2021 Shang-Chi, o Mestre do Kung Fu em novembro de 2021 Guardiões da Galáxia Vol. 3 do James Gunn finalmente chegando em fevereiro de 2022 Capitã Marvel 2 em maio de 2022 isso é a fase 4 do universo cinematográfico da Marvel chegando com força cara, está chegando com força, estou te falando, não vou precisar vender pipoca tão cedo e sabe qual é o filme que vai fechar a fase 4? Vingadores 5, estreando em julho de 2022 caramba, você gostou dessa? o que você achou? o que eu achei? lógico, aqui é o vídeo que ele está falando sobre eu, enfim, mas assim cara, fabuloso a gente vai ter uma sequência de filmes para abrir a fase 4, a nova fase da Marvel e aí a gente chega em 2022 com a união do grupo principal já com a primeira ameaça, grande ameaça, cara isso vai ser fabuloso a gente vai chegar num ponto onde a gente já está totalmente preparado chega em 2022 com uma equipe nova, equipe diferente, não importa, mas por conta do universo compartilhado cenas pós crédito, todos os filmes que passaram, a gente já chega introduzindo essa grande ameaça que vai ter nessa nova fase 4, que a gente provavelmente vai conhecer nesses primeiros filmes na minha opinião algo da Marvel cósmica, mas eu estou muito, muito ansioso não podia ser antes, tinha que ser em 2022 imaginei que fosse até depois, então eu achei fabuloso essa data lembrando que essa lista é um rumor né, o John Campbell é um cara quente né, bom, você entendeu né mas ele pode estar errado, lógico, pode ter caído lá no fake, eu não sei, eu não estava lá no seu informante se eu sou informante eu falo coisa de direito pra ele fazer certinho né é claro mas eu vou confessar pra vocês, as chances dessa lista ser real são muito boas galera, estou falando a verdade, são muito boas porque esse cara, ele é certo, esse cara não dá eu falo, pera que você estopa, eu não sei isso mas ele não erra, não tem nenhum filme aí tira da cartola todos os filmes são produções que a gente já tinha ouvido falar, que estavam em andamento né, que estavam sendo planejadas na verdade a coisa mais suspeita dessa lista é não ter surpresa nenhuma, isso realmente é suspeito é claro também que até 2022 a lista pode mudar, isso geralmente acontece a gente tem aquele calendário pronto, mas de repente eles colocam um filme diferente ali no meio né filmes podem ser adiados também, filmes podem entrar de repente, filmes podem até ser cancelados quem não lembra que Inumanos ia virar filme no UCM? lembra disso né, os Inumanos teriam filme só deles, mas o projeto não estava dando certo pra filme e eles ganharam uma série que, você viu né, deu no que deu, era melhor não ter feito nada pela madrugada mas enfim, a lista da fase 4 está aí, agora a dúvida é, quem vai aparecer em Vingadores 5? da formação original só sobraram Hulk e Gavião Arqueiro, Capitão América trocou o escudo pela bengala não é verdade, homem de ferro e viúva negra se sacrificaram para reverter o estalo então partiu com os guardiões da galáxia, vai ter que fazer uma dieta da galera nova a gente tem um time bom aí, Falcão agora é o novo, é o novo Capitão América né e ainda tem um soldado invernal, o tino dos dois deve ser decidido na série que ainda vai estrear no Disney Plus galera também estou muito muito ansioso para essa série, para essa nova fase que vai ter das séries porque vai ser o universo compartilhado, vou trazer muita coisa para vocês aqui quem também está com série é a Feiticeira Escarlate e o Visão, os mesmos atores cara então assim, qualquer um desses personagens pode aparecer em Vingadores 5, ou será que não? John Campbell, o espião da Marvel, também teve acesso ao que vai acontecer em Vingadores 5 você está preparado? você está preparado? esquece todos os Vingadores que você conhece a Marvel vai apostar em uma equipe completamente nova nos cinemas, eles vão aproveitar os jovens Vingadores dos quadrinhos é sangue novo galera, novo mesmo né? eu poderia entrar nos jovens Vingadores? comenta aí não essa nova equipe de Vingadores deve ser formada pela seguinte equipe rapaz de ferro, patriota, wicano, hulking, gavinha arqueira, estatura e uma versão diferente do Visão cada um desses personagens deve ser introduzido aos poucos nos outros filmes ou séries e se reunir por uma treta grande em Vingadores 5 como eu falei, é grande ameaça, eu já consigo até imaginar como é que vai ser isso rapaz de ferro, pode ser aquele garoto que apareceu no funeral Tony Stark, que ajudou muito o personagem de Vingadores 3 eu acho que ele tem toda cara de quem vai querer até dar continuidade ao legado do Stark patriota pode ser um dos filhos ou até mesmo o neto do Steve Rogers, a gavinha arqueira a gente já viu em ultimato é a filha do Clint Barton, os outros jovens Vingadores devem mesmo estrear ainda nos cinemas se esse rumor se confirmar mesmo, maluco vai ser difícil aguentar até 2022 eu estou falando, rapaz vou ter que fazer muito vídeo eu quero muito ver esse filme para o ano que vem, para o natal, para amanhã rapaz é muito bom saber que isso está chegando e eu confio muito nesse cara que eu falei para vocês isso vai rolar galera, vai da minha magrim, a Disney deve apresentar uma lista dos filmes do UCM oficialmente ainda esse ano, a qualquer momento, logicamente eu vou ficar acompanhando aqui e vou trazer para vocês isso Nerd, muito obrigado, não esquece o joinha, vamos sempre bater o ar incrível, a gente não está deixando baixar esse rap valeu galera de coração, e para você ficar ligado sempre, para você saber quando vai sair essa lista dos filmes, se inscreve, clica aqui e ativa o sininho porque com o sininho você vai receber a notificação de que a lista dos filmes, a data, tudo saiu eu estou muito confiante que isso foi vazado agora mas eu quero passar para você uma confirmação real abraço galera, até a próxima, fui!